Boa tarde ou boa noite, vamos então para o terceiro e penúltimo seminário desta série Transformar, hoje dedicado à Universidade, é um tema ao mesmo tempo que nos diz respeito a todos, mas também não é propriamente o tema principal das investigações dos doutorados em educação, espero fazer uma apresentação que vos seja útil a partir de um determinado pensamento sobre a Universidade e que isso nos possa permitir continuar esta partilha. Eu recebi várias mensagens ao longo desses últimos dias de muitas pessoas, tenho procurado responder a todos e a todas, na verdade são mais todas do que todos, só recebia de dois homens e recebi várias de mulheres, tenho procurado responder e tenho procurado ajudar naquilo que posso e naquilo de que sou capaz, nomeadamente com a indicação de textos ou até com alguma partilha de textos. Da semana passada, enfim, hoje o tema é a Universidade, como estava a dizer, com esta pergunta, se ainda vamos a tempo, se ainda vamos a tempo de fazer da Universidade uma coisa diferente do que ela é hoje, infelizmente, não é? Do que ficou da semana passada, deixem-me fazer cinco notas muito breves, porque isso resultou ou de perguntas que me fizeram essas perguntas depois por e-mail, mas que eu acho que vale a pena partilhá-las convosco. São cinco pontos, não é? Muito brevemente ainda sobre o problema dos professores e da formação de professores, não é? O primeiro que foi colocado pela Brenda tem muito a ver com a questão do espaço comum, do terceiro espaço, da dificuldade de construir um espaço comum e, coloco ela depois também, a dificuldade com que ela se separou já de encontrar professores mais experientes que possam participar nessa espécie de socialização, de trabalho coletivo, para construir uma dinâmica de desenvolvimento profissional, nomeadamente dos jovens professores. E eu percebi o que a Brenda diz, porque na verdade um dos problemas que existe nos professores é que há uma certa invisibilidade ou um menor reconhecimento daqueles professores que dentro das escolas e da educação se destacam um pouco, têm um pouco mais… nós reconhecemos muito facilmente os melhores médicos, sabemos quais são os melhores arquitetos, sabemos quais são os melhores engenheiros, há uma espécie de visibilidade. No caso da profissão docente há uma espécie de invisibilidade, não é? Dessas pessoas que são referências e, portanto, temos que ir à procura deles, não é? E temos que ir à procura deles e temos que os valorizar. Foi esse em grande parte também o sentido do que eu vos disse aqui na terça-feira. A Tatiana colocou uma questão que me fez lembrar as minhas primeiras palestras no Brasil. E por falar em palestras no Brasil, dois ou três mensagens que eu recebi foi pedirem para falar um bocadinho mais devagar, não é? E portanto eu esqueço… eu quando estou no Brasil falo muito mais devagar, e as pessoas do Brasil sabem, não é? Mas aqui como estou num contexto português, tenho tendência a falar à velocidade portuguesa e isso às vezes dificulta a compreensão. A Tatiana faz-me lembrar uma coisa que eu disse muito nas primeiras palestras no Brasil e depois deixei de utilizar essa brincadeira. que é uma brincadeira, que veio do John Dewey, sobre o professor reflexivo, porque ela coloca uma questão da experiência. E que vem do John Dewey, quando o John Dewey… alguém terá dito no final de uma palestra ao John Dewey, o senhor está aí a falar dessas coisas, mas o senhor não é professor, eu é que sou professor, eu sei muito mais disso do que o senhor sabe, não é? E portanto, é pá, tenha um bocadinho de calma e tal. E o John Dewey, que toda a gente dizia que era um homem relativamente modesto, ter se avirado para esse professor e terá dito, eu reconheço completamente o que o senhor me está a dizer e reconheço a importância dos seus 30 anos de experiência com o professor. Mas digam-me uma coisa, o senhor tem mesmo 30 anos de experiência com o professor ou o senhor tem apenas um ano de experiência repetido 30 vezes, não é? Que é a questão que a Tatiana coloca, a experiência rotineira. Ora, é evidente que a experiência por si só não é formadora nem transformadora. É essa dinâmica da reflexão que aqui nos traz. A Cátia, estou a responder muito brevemente para não deixar de responder. A Cátia coloca uma terceira questão que é muito interessante para todos nós, que é a questão que é a questão dos conceitos que nós utilizamos. O professor reflexivo, as histórias de vida, as autosbiografias, o professor pesquisador, etc, etc, serem muitas vezes apropriados e deturpados por legislação, por regulamentos, por outras pessoas. E este é um drama histórico da educação. Um drama histórico da educação. Eu lembro-me de... de algumas pessoas nos movimentos da escola ativa. Quando no momento da escola ativa e a escola cooperativa em França apareceu na legislação francesa pela primeira vez, eles terem dito que nós nunca mais utilizamos este conceito. Porque para passar para dentro da lei é porque foi tudo deturpado, num certo sentido. O texto é um problema histórico que nós temos. Todos conhecem aqui o célebre recusa do Paulo Freire, de a partir de certa altura, ter escrito, escrever um texto a dizer eu a partir de hoje nunca mais utilizo o conceito de conscientização. E nunca mais utilizo porque ele está a ser utilizado de uma maneira completamente desturpada em relação ao que era a minha intenção. É um problema com o que temos que viver, não é? E por isso é que temos que ir à procura. Por exemplo, vocês ouviam-me falar muitas vezes de professor reflexivo há 30 anos e agora não me ouvem utilizar isso. Porque ele é utilizado de tal maneira e de maneira às vezes tão absurda que eu prefiro ir à procura de outras ideias ou de outros conceitos. A mesma coisa muitas vezes com o tema das autobiografias ou das biografias de formação. De repente precisamos ir à procura de outros conceitos. É um drama muito importante do ponto de vista da investigação, de, enfim, termos atenção a essa espécie de deturpação que num certo sentido é natural, que num certo sentido é natural, que num certo sentido é vitória das nossas ideias, porque elas passaram para um outro plano, mas é ao mesmo tempo a vitória e a derrota das nossas ideias. Porque elas só puderam passar para um outro plano porque perderam grande parte da nossa consistência, etc. A alternativa é fecharmos numa ortodoxia. Mas fecharmos numa ortodoxia, quem é que o fez historicamente na educação? Talvez a Maria Montessori. Talvez seja o caso mais óbvio de um fechamento ortodoxo que permitiu manter um conjunto de princípios ali dentro. Mas todos os outros, a escola ativa, a autonomia, patati-patatá, quer dizer, tudo isso passou para outros níveis. A Joyce traz-nos uma experiência muito interessante, o que ela chama uma constituição por adesão de professores universitários e professores de educação básica em torno de um projeto parecido com aquele da Casa Comundo que eu falei, e é apenas para dizer à Joyce que é isso mesmo. Quer dizer, o ponto para mim é sempre um ponto, não é obrigar ninguém a, não se obriga ninguém a colaborar. Criam-se as condições para que as pessoas possam construir esses caminhos. E finalmente, Ana Maria Monteiro, e eu quero deixá-lo aqui porque há muitos colegas brasileiros que nos estão a ouvir. Ana Maria Monteiro, não sei se é Ana Maria Monteiro, minha colega da UFRJ, e se é, deixo-lhe aqui um grande abraço, enfim, de admiração também pelo trabalho dela, coloco um problema no Brasil de às vezes os professores estarem a ser acusados e denunciados por pais ou por alunos, etc. Eu devo-vos dizer uma coisa e digo-vos aqui, como tenho dito muitas vezes no Brasil, eu dei a minha primeira aula e comecei a contactar com as coisas da educação há 44 anos, já lá vai muito tempo, não é? E vi muita coisa, vi muita coisa em Portugal, vi muita coisa pelo mundo, vi muita coisa. Muita coisa boa, muita coisa má, muita coisa de gostei, de coisa que não gostei. A coisa mais horrível que eu vi nestes 44 anos foi um vídeo no Brasil, de uma pessoa que era o alto responsável brasileiro e que acabava de ser eleito, a pedir aos alunos, a dirigir-se aos alunos de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, para filmarem os seus professores, se eles estivessem a dizer alguma coisa que eles achavam grave, e para os denunciarem, não é? Eu tenho pensado muito neste gesto, tenho pensado muito neste gesto, e não consigo, mas é que não consigo mesmo, imaginar nenhum gesto que seja tão contrário a tudo que ao longo dos séculos, ao longo dos séculos, não é? Nós defendemos sobre a educação, não é? A confiança, a confiança mútua, o respeito, quer dizer, não consigo imaginar nada pior do que isto, e portanto, se é isto, ou gestos desses que a Ana Maria Monteiro está a referir, é evidente que a minha resposta, jogo eu, é suficientemente clara sobre esta matéria, não é? Pois é, Joana, deixou de passar os slides, deixaram de passar. Vamos então... Vamos então à Universidade, vamos então ao tema da Universidade, ah, e aqui? Então, pode fazer aqui. Pois, ok. Em que vocês têm dois textos, um texto que já está publicado, outro que ainda não está publicado, e vai ser publicado aqui numa antologia que está a ser organizada pelo Jorge Ramos do O, e por uma outra colega nossa. Pronto, mas os textos vocês têm, vão lendo, eu vou retomar uma parte, sobretudo dos dois textos, e no fundo o que eu quero é perguntar-me aqui, à cabeça desta nossa conversa, o que é que aconteceu às universidades nas décadas de transição do século XX para o século XXI. Se eu pensar no meu primeiro doutoramento, 1986, meia-se a década de 80, a única coisa que eu vos posso dizer é que a universidade era muito diferente do que eu vejo. As universidades do mundo eram muito diferentes do que são hoje. Mas em pouco tempo, no fundo no tempo da minha geração, num tempo de 30 anos, última década, última década e meia do século XX, primeiras duas décadas do século XXI, houve uma mudança brutal das universidades. E as universidades são uma coisa muito diferente do que eram há 30 ou 40 anos atrás. E, quando digo que sou muito diferente, não estou a dizer que sou necessariamente pior. Não me ouviram o discurso do de antes é que era melhor, de antes é que era bom, etc. Porquê? Primeiro porque houve um crescimento impressionante das universidades, ou do ensino superior. Hoje, há no mundo mais de 250 milhões de estudantes de ensino superior. 250 milhões de estudantes, assim, em números redondos, é cerca de 3,5% da população mundial. Estamos a falar de uma quantidade impressionante de pessoas que hoje são estudantes de ensino superior. E as previsões é que este número vá duplicar no prazo de 15 anos. E, portanto, que alguns pelo ano 2035 não sejam 250 milhões, mas sejam 500 milhões. Estamos a falar de uma massificação, de uma transformação das universidades, que é quantitativa, mas não é apenas quantitativa, é também qualitativa. Uma mudança desta dimensão não é apenas um crescimento, não é apenas uma mudança de escala, é uma transformação profunda da universidade e do sentido da universidade. Num certo sentido, se quiserem, esta massificação corresponde muito ao que foi há 60, 70 anos, a massificação dos níveis, do que os brasileiros chamam de ensino médio, ou o que nós chamávamos de liceu, ou pelo menos a fase final do liceu. Esta transformação é uma transformação impressionante, que é acompanhada por uma segunda transformação, que é ela também extraordinariamente importante, que é da centralidade cada vez maior da ciência, da inovação e da tecnologia nas universidades. Sempre houve investigação na universidade. Não sei, não tenho a certeza, não tenho a certeza. Acho que em algumas sim, na maior parte não. Parte das universidades tinham uma debilidade imensa do ponto de vista da ciência e praticamente nada do ponto de vista da tecnologia. E, portanto, há aqui uma mudança sobre o que é a importância do conhecimento científico e, sobretudo, na sua definição tecnológica, que acentua muito uma coisa, para que muitos autores, não é? De um autor muito conhecido da London School of Economics, o Nicholas Barr, diz o valor económico das universidades. As universidades são hoje um valor económico em si mesmas, não são apenas instituições de valorização do conhecimento fora. Elas próprias têm um grande valor económico. E, por isso, muito naturalmente, a gestão das universidades foi sendo feita cada vez mais por dinâmicas de indicadores, de indicadores de impacto, de produtivismo. Já falarei um pouco sobre estas matérias, porque, obviamente, que estas duas realidades, podemos falar de muitas outras, mas estas duas realidades transformaram o espaço universitário, transformaram o mundo universitário, transformaram a realidade universitária. E, para responder a uma pergunta de um colega nosso de Moçambique, eu, quando falo em universidades, estou também a falar de politécnicos ou de ensino superior politécnico. Eu, pessoalmente, por um lado, não gosto da palavra politécnico, mas isso é um problema meu, não é um problema de mais ninguém, a palavra em si não gosto dela. E, por outro lado, eu não faço divisões entre uma coisa e outra e acho que o que devia haver era instituições diversas, diferentes, dentro de um mesmo sistema e não dentro desta ideia do sistema binário, universidades por um lado, politécnicos pelo outro. E, portanto, sempre que eu me dirijo com o que eu falo de universidade ou de ensino superior, estou a falar na sua globalidade. Ora, estas duas mudanças, qual foi a consequência destas duas mudanças? O que é que aconteceu na sequência destas duas mudanças? Aquilo que eu digo num dos quatro textos, os quatro UEs que têm marcado as universidades nos últimos anos. O E de empregabilidade, e, portanto, digamos um grande referencial de empregabilidade, que no caso europeu se tornou muito nítido com o processo de Bolonha, o processo de Bolonha é o exemplo típico dessa deriva no sentido da empregabilidade, e já aqui falamos, não sei se foi convosco, acho que não, foi numa outra coisa da Universidade do Distrito Federal que foi criada ontem ou que foi criada nos últimos dias, da questão do trabalho e das mudanças no mundo do trabalho. Um E da excelência no sentido do produtivismo científico, não é? E de um produtivismo que tem tomado conta da vida de todos nós. Um E de empresarialização das universidades na sua gestão, na sua maneira de serem pensadas, de serem concebidas, no caso português, com conselhos gerais, onde os empresários têm um lugar de destaque, e o E de empreendedorismo, não é? No sentido que as universidades têm que ser empreendedoras, vocês encontram dezenas de livros sobre a universidade empreendedora, as dinâmicas todas que estão ligadas a isto e que, por exemplo, julgo que era a Cíntia que na semana passada falava sobre essas dimensões. Eu não vou falar especificamente destas quatro coisas e das suas consequências na maneira de pensar o trabalho universitário, porque elas organizam muito o texto número 5. O texto número 5 que eu publiquei na Universidade do Minho, na revista portuguesa de educação, sim, mas também numa revista da UFRJ no Brasil, e é esse link para a revista da UFRJ que eu vos dou, revista contemporânea de educação, creio, como eu elaboro bastante sobre estes quatro E's, eu não vou elaborar aqui tanto sobre isso. Qual é o denominador comum destes quatro E's? E sobre isto eu gostaria eu gostaria de elaborar um bocadinho mais porque este é o ponto central da minha reflexão e é um ponto um bocadinho eu vou tentar tornar fácil uma coisa que não é assim tão fácil. O denominador comum é uma tendência mais utilitarista e sobretudo mais imediatista, não é? E o que é que eu quero dizer que é uma tendência mais utilitarista ou mais imediatista? utilitarismo vê-se na empregabilidade, uma utilidade imediata da universidade, vê-se no produtivismo académico, vê-se na maneira como são consumidos os modelos de gestão, vê-se também no empreendedorismo. Não há empreendedorismo a médio prazo. O empreendedorismo é por definição uma coisa para hoje, para amanhã. Quer dizer, é uma coisa que é feita num tempo curto, num tempo imediato. Ora, justamente o grande problema das universidades, na minha opinião, hoje, é que perderam uma relação com o tempo. As universidades sempre teve uma relação diferente com o tempo. O tempo passado, o tempo presente, o tempo futuro, e hoje estão fechadas no tempo presente. Numa prestação de contas imediata, numa tentativa de trabalhar para indicadores de empregabilidade, para indicadores de produtividade científica, para indicadores de gestão e de financiamento imediados, para indicadores de empreendedorismo, etc. E isto leva-nos a uma asfixia que está a conduzir muita gente a dizer que as universidades estão a ficar iguais às outras instituições. Porque é normal que uma empresa trabalhe numa lógica utilitária imediata. Quer dizer, isto é, um empresário não pode esperar 20 ou 30 ou 40 anos para ter lucros, não é? Senão, foi à falência, ele, a família toda, não é? A universidade podia esperar 20 ou 30 ou 40 anos para acontecer alguma coisa, não é? E algumas das grandes descobertas, alguma da grande ciência que fez na universidade, fez por pessoas que esperaram 20, 30, 40 anos por uma coisa. Como dizia um cérebro cientista, que ficaram mais tempo com aquele problema, não é? Ficaram mais tempo a estudar aquele problema, ficaram mais tempo a trabalhar aquele problema, muitas vezes sem saberem qual era a sua utilidade imediata, muitas vezes sem saberem se aquilo servia para alguma coisa. E é essa relação com o tempo que estes últimos 30 anos retiraram às universidades. E é por isso que, para virem ajuda do meu argumentário, eu vos trago uma citação que eu gosto muito da professora Drew Fost, reitora da Universidade da Árvore. Ela foi reitora praticamente no período em que eu fui. Eu fui de 2006 a 2013, mas ela foi reitora há mais tempo, não é? E é uma mulher que eu ainda hoje visito e revisito os discursos dela, porque ela tem discursos absolutamente notáveis sobre a universidade. Vocês muito facilmente encontram no site da Universidade da Árvore, disseram, por exemplo, site da Universidade da Árvore, puserem o nome dela, vai-lhes aparecer Past President, Antiga Presidente, e aparecem os discursos todos que ela fez, não é? E um deles sobre a accountability, sobre esta ideia de que é preciso prestar contas, prestar contas sobre a empregabilidade, prestar contas sobre a produção científica, prestar contas sobre os indicadores de gestão. A accountability é uma palavra impossível traduzir em português, como vocês sabem, não é? A única tradução possível é responsáveis ou prestação de contas, não é? A única tradução, mas é uma tradução má, porque a accountability é mais do que isso, não é? E Adrilo Foster dizia, sim, sim, as universidades são realmente responsáveis e devem prestar contas, mas nós, no ensino superior, devemos definir aquilo porque somos responsáveis, não é? E depois acaba o discurso dizendo, deixem-me arriscar uma definição. A essência de uma universidade é ser responsável, ou se preferirem, é prestar contas perante o passado e o futuro e não apenas, nem sequer primordialmente perante o presente, não é? E tanto, a ideia de que esta inscrição, o que ela nos está aqui a falar, é da inscrição no tempo, um tempo que ela sentiu, como eu senti, que nos estava a faltar, que nós estávamos a perder o tempo da universidade e estávamos a perdê-lo nesta agenda da modernização, que é uma agenda da modernização que foi muito poderosa em Portugal, com o processo de Bolonha e depois com o regime jurídico das instituições de ensino superior, mas que aconteceu em todo o mundo. Aconteceu em todo o mundo de uma ou de outra maneira, foi uma agenda que tomou conta da dinâmica das universidades e todas as universidades foram repetindo uma atrás de outra a mesma ladainha, porque obviamente, porquê repetir esta ladainha? Por uma razão muito simples, não é? É que nenhum de nós aqui nesta sala, nenhum de nós, e já estamos outra vez com a questão dos conceitos, e a questão dos conceitos é muito importante na escrita das vossas teses, porque nenhum de nós aqui nesta sala se pode dizer contra a empregabilidade. Alguém aqui vai dizer que é contra? Quero que os alunos vão todos para o desemprego? São doidos, não é? Não podemos, não é? Alguém aqui se vai dizer contra a excelência? Não, nós queremos que as pessoas sejam todas medíocres, não é? Quer dizer, ninguém se pode dizer contra a excelência. Contra a empresarialização ainda nos podemos dizer, mas ninguém se dirá contra a eficácia ou contra a eficiência. Nós queremos que as universidades sejam eficazes e eficientes. Alguém se vai aqui dizer que não queremos que elas sejam empreendedoras, que tenham uma direção... E portanto, são conceitos que se não forem trabalhados no que é a sua raiz socio-histórica e no que é a sua raiz ideológica também, nós não podemos dizer que não. E temos por definição que aderir a eles. E muita gente adere e repete e repete as mesmas coisas. E isso é talvez um dos avisos principais que eu vos posso fazer nas vossas teses de doutoramento. Tenham atenção à repetição de conceitos de que toda a gente fala, e que parecem conceitos muito óbvios, parecem conceitos muito evidentes, parecem conceitos... E é preciso pensá-los melhor, inseri-los historicamente, ver como é que eles são utilizados, se quisermos dar um pouco mais de sentido ao trabalho de investigação e de reflexão que fazemos nos nossos doutoramentos em educação. mas o que eu vos quero dizer hoje e este é um passo, é um passo mais em relação aos textos que vocês têm. É um passo mais em relação ao texto número 5, porque no texto número 5 eu falei da agenda de modernização e vocês veem que eu ponho ali entre aspas que obviamente também ninguém pode ser contra a modernização, alguém vai ser contra a modernização, ninguém pode ser, ponho entre aspas para mostrar que a modernização entre aspas, não é? Mas eu vou dar agora nesta conversa convosco um passo à frente e vou dizer o seguinte, depois da agenda da modernização o que nós estamos a viver hoje durante a pandemia um pouco antes da pandemia é qualquer coisa a que eu já chamaria a agenda não gosto destas palavras da pós-modernização o que é que aconteceu a seguir, não é? Esta agenda da modernização está a ficar ultrapassada por duas tendências que neste momento são as tendências mais fortes que podem ou não destruir as universidades podem ou não em tudo na vida quem é de história muitos que estão aqui são de história eu e o Justino Magalhães passamos o tempo todo a repetir isto a história não é uma fatalidade a história é uma fatalidade não há fatalidades as coisas podem acontecer ou podem não acontecer depende em grande parte de todos nós e da maneira como nos mobilizamos para que isso aconteça ou não mas eu sinto isso não gosto muito de não gosto muito de vos dar de falar de coisas pessoais porque acho que o pessoal fica para nós mas muito recentemente espero que ele não se venha comigo mas também não deve estar a ouvir o meu filho que estava a iniciar uma carreira universitária etc chegou a pé de mim e disse ó pai acabou-se quer mais saber da universidade mas porquê não tens não tenho hipótese até me ofereceram vários contratos que não quero não se passa nada dentro das universidades não há interesse nenhum não se passa nada são as instituições mais velhas mais caducas mais sem interesse que existem eu tenho que gastar a minha vida de outra coisa coisas onde possamos ser criativos onde possamos fazer coisas novas onde possamos ter gente interessante com quem conversar o que se passa nas vossas universidades e ele é uma coisa que já não tem interesse já não há curiosidade já não há estímulo já não há espinho já não há nada que andam ali todos a arrastar se escrevem uns artigos que nem aos próprios interessam quer dizer não é pá não quero mais vocês devem calcular para mim que sou universitário desde a ponta de espécie até à ponta dos cabelos não é e para quem continua a alimentar o sonho que a universidade é a instituição mais importante que existe nas nossas sociedades é um soco no estômago não é mas é um soco no estômago que eu percebo que eu percebo eu percebo eu percebo eu percebo que há muita coisa que já não que já não apetece aqui dentro que já não apetece aqui dentro não estou a falar de nenhuma não estou a falar do Instituto de Educação certamente não estou a falar desta universidade não estou a falar nenhuma das oito universidades não estou a falar de ninguém em especial estou a falar de uma tendência que vai muito para além de um caso concreto ou de uma situação concreta e as duas tendências que estão a destruir as universidades a primeira é mais fácil de explicar a segunda é um bocadinho mais difícil de explicar porque é mais perigoso não é são ditas de maneira muito simples e de maneira muito básica a ideia de que chegou às universidades a era do cliente chegou às universidades há um célebre relatório internacional desta consultora que é uma das grandes consultoras internacionais KPMG mas que é reproduzido pelas grandes associações internacionais de universidades que é the age of the customer chegou à era do cliente chegou à idade do cliente e portanto depois põe assim uns cartazes muito bonitinhos porque hoje em dia é preciso que nos cartazes apareça a ideia da diversidade etc para dizer experiência de estudante na idade ou na era do cliente ora esta ideia de que eu vos falei aqui a semana passada que há um texto do David Lebrey por acaso eu devia ter trazido esse texto e não trouxe do David Lebrey quando o David Lebrey falando da educação refere que nós vivemos a era do PISA e a era das teorias do capital humano e das avaliações externas e fizemos uma crítica a tudo isso e diz ele no entanto meus amigos e minhas amigas está a chegar uma nova era que era dos consumidores ou a transformação das crianças e dos pais em consumidores de educação e esta era vai ser muito pior ainda do que aquela que nós andamos a criticar há 30 ou há 40 anos a ideia de que o estudante é um cliente as famílias são clientes portanto no fundo as instituições são provisoras do que os clientes querem ou do que os clientes pedem é uma dinâmica que está instalada nas universidades que está instalada neste mercado global da educação superior que é um mercado hoje que vale milhões e milhões e milhões e que pode vou eu argumentar ver até consequências muito nefastas nos próximos anos a segunda tendência é a ideia de que entramos agora na era do digital não de um digital feito de tecnologias se eu puder falar assim estou a pisar uns terrenos em que sou completamente incompetente e a Joana já está a olhar já está a olhar assim para mim como quem mas do digital como diz um autor um autor um autor enfim conhecido do digital do pado com o doping da inteligência artificial não é portanto não é o digital de utilizar estas tecnologias ou uns powerpoints ou umas coisas ou uns filmes não é o digital do pado com a inteligência artificial que um exemplo muito interessante foi a criação desta universidade creio que o ano passado da universidade da inteligência artificial e portanto é uma universidade que procura já organizar-se de acordo com os princípios da inteligência artificial onde provavelmente nunca nenhum estudante pôr aos pés não é e onde tudo se fará através de um conjunto diversificado de dispositivos de inteligência artificial que se destinam a quê? em grande parte a personalizar as tais aprendizagens que os clientes querem fazer como vocês calculam eu estou a dar uma visão crítica disto mas é muito fácil falar nisto pela positiva quer dizer e estas pessoas falam nisto gloriosamente pela positiva finalmente cada estudante vai poder fazer o que quer onde quiser na moral que quer em casa no trabalho na rua da maneira que quiser ao ritmo que quiser com as possibilidades quiser vai compor as suas dinâmicas vai através é muito fácil falar disto e é extraordinariamente atraente não estou a falar de um produto que não é atraente é uma coisa extraordinariamente atraente para cada um de nós imaginar que esta era está a chegar e esta era não é uma era imaginária não é uma coisa que vai chegar daqui a 10 anos não, esta era já chegou chegou com a pandemia esta pandemia acelerou essa chegada e num certo sentido colocou duas coisas que já estavam elas já estavam lá a ideia do cliente do consumo o texto do library é de 2018 é anterior à pandemia estas coisas já lá estavam já lá estavam em gestação mas a pandemia tornou-as uma espécie de evidência de obrigação tornou-se uma coisa relativamente óbvia ora quais são os três problemas desta era do cliente ou desta era do digital os três problemas são muito simples são muito simples e eu vou tentar explicá-lo também de maneira ups de maneira relativamente simples o primeiro problema é esta ideia de uma hiper personalização das aprendizagens portanto a ideia de que a educação é uma coisa que pertence a mim da mesma maneira que eu escolho as roupas que quero vestir ou a comida que quero comer ou as viagens que quero fazer também escolho a educação que quero ter as aprendizagens que quero ter da maneira que quero ter componho a minha o meu cardápio da maneira que eu entendo mais adequado e sei que hoje tenho possibilidades de ir à procura disso num certo sentido quem vive em instituições fechadas com currículos rígidos com aulas tradicionais que já não interessam para ninguém com um empobrecimento do ensino facilmente é atraído para esta ideia facilmente é atraído para esta ideia é uma ideia que se calhar muitos de nós aqui nesta cidade dizemos olha prefiro isso do que estar a apanhar umas aulas que não me interessam para nada e um currículo que não me interessa para nada e até disciplinas que não me interessam para nada e ouvir conteúdos que não me interessam para nada etc etc e tal e portanto há aqui uma dinâmica de hiper personalização que a junção destas duas coisas a junção da lógica do cliente e da lógica da inteligência artificial nos estão a trazer e que já correspondem à prática de muitas universidades nos Estados Unidos da América nem tanto nós temos tendência para olhar para os Estados Unidos da América como o lugar onde estas coisas acontecem não estas coisas hoje estão a acontecer meu irmão posso entender a próxima estas coisas estão a acontecer na China a China é o grande é a grande região do mundo onde isto está a acontecer hoje estão a acontecer na Índia estão a acontecer é verdade em algumas zonas da Califórnia quer dizer estão a acontecer em lugares estão a acontecer nos países nórdicos e vocês veem já muita oferta de formação e educação superior em muitos destes países baseado nestas ideias e junto com hiper personalização um tema que eu já vos falei aqui sobre a educação mas que vos quero voltar a falar que é o tema da privatização e da privatização não no sentido tradicional do termo privatização não é no sentido tradicional dos grandes debates históricos século XIX as escolas laicas contra as escolas católicas o ensino do Estado contra o ensino livre não é nesse sentido é no sentido mas a nós faltam-nos a palavra é no sentido do retraimento numa esfera doméstica ou numa esfera privada não é a ideia de que tudo pode ser feito num espaço privado num espaço privado ou num espaço doméstico ou num espaço familiar ou num espaço de cada um de nós e tanto uma espécie de um retraimento da educação nessa dinâmica mais privada e com o apelo à ideia de que a educação pertence a cada um de nós eu é que sei a educação que quero para mim eu é que sei a educação que preciso a educação é um bem privado neste sentido é um bem privado porque é um bem meu não é etc e obviamente um tema que hoje começa a ser muito debatido nas universidades que é o tema a palavra é horrível peço desculpa mas é a palavra que estamos a começar a utilizar eu espero que encontremos outra daqui a pouco tempo não é que é uma desespecialização das universidades no fundo universidades onde não há um espaço onde não há um espaço físico onde não há um espaço material há uma certa desespecialização ou desmaterialização se quiserem das universidades a ideia de que é possível fazer universidade no fundo brincando com as palavras é possível fazer universidade sem haver universidade não é é possível fazer universidade sem haver universidade, no sentido deste anfiteatro em que estamos agora, ou deste espaço em que estamos agora. Estas tendências podem, a meu ver, eu até teria tendência a dizer que é provável que venham a conduzir a uma desagregação das universidades. Elas podem-se desagregar de duas maneiras. Podem-se desagregar pela substituição por um mercado da formação superior, sobretudo digital, que pode facilmente substituir as universidades. Quer dizer, hoje, para fazer muito do que eu estou aqui a fazer convosco, ou para fazer muito do que se faz no espaço das nossas universidades, nós podemos fazê-lo sem ir à universidade, através de um mercado da formação que está disponível e que tem instrumentos para poder oferecer educações de nível superior. E dizem eles, com muito mais qualidade do que as formações que se dão em universidades de menor qualidade ou de menor reconhecimento. E, por outro lado, por poderosos centros de ciência e tecnologia, regra geral através de parcerias público-privado, através de uma lógica entre o público e o privado, e estes centros de ciência e tecnologia, viu-se isso de forma nítida, nítida, não é? Nos debates aqui em Portugal, no princípio do século XXI, quando houve a tal modernização das universidades, estes centros estão desejosos de sair das universidades. Eles acham que as universidades são para eles um empecilho, não é? São para eles uma carga que nos deixa voar, nos deixa fazer mais coisas, nos deixa ser mais inovadores. E, portanto, se eles se puderem libertar deste colete de forças que muitas vezes é a universidade, eles faloam. Estes dois movimentos, movimento de um forte mercado de educação superior, sobretudo digital, fundações, empresas, novas configurações, onde há coisas muito diversas, não é? Pode começar a aparecer, já está a aparecer, e, por outro lado, esta ideia de centros de ciência e tecnologia que já não precisam daquela coisa que é o coração da universidade para todos nós, não é? Que é a universidade onde se faz ensino e pesquisa, onde se faz ensino porque se faz pesquisa, e onde se faz pesquisa porque ao mesmo tempo estamos a ensinar as novas gerações e estamos a fazer uma renovação geracional, esta espécie de milagre ou de segredo das universidades está, a meu ver, a ser rompido, num certo sentido, por estas lógicas. O que é que tem impedido, e eu vou dar uma resposta um bocadinho brutal, não é? E um bocadinho excessiva. O que é que tem impedido esta fragmentação ou desagregação? A única coisa que é uma barreira hoje a esta desagregação é o monopólio das universidades sobre os diplomas, não é? É que ninguém pode dar um diploma, um bacharelato, uma graduação, um mestrado, um doutoramento, a não serem as universidades, não é? No dia, no dia em que algum destes dois senhores ou o mercado da formação superior ou os centros de ciência e tecnologia puderem dar estes diplomas, nesse dia as universidades acabaram, não é? A única barreira hoje, a única barreira, o único obstáculo é este. E hoje, como vocês sabem, hoje, como vocês sabem, não estou a imaginar nada futurista. Já há empresas de formação poderosas no interior do digital que já dão diplomas e que já estão a criar uma dinâmica de conseguirem ter uma rede de empresas multinacionais que reconhecem estes diplomas. Claro que não é um reconhecimento do Estado, não tem ainda a força do diploma universitário, mas já estão a chegar lá, já estão a chegar lá, não é? E já estão a dizer, e há muitas empresas importantes do mundo que já estão a dizer, não, nós preferimos um diploma destes, apesar de não ter certificação do Estado, apesar de não ter... Percebemos um destes do que da Universidade de Lisboa ou da Universidade de outro lugar qualquer. Isto não é uma imaginação futurista. E está a acontecer hoje. Quando eu vos falo, está a estender-se como uma mancha de azeite. Está a estender-se como uma mancha de azeite. Por outro lado, como vocês sabem também, alguns dos mais importantes centros de ciência e tecnologia do mundo já podem dar diplomas universitários, nomeadamente doutoramentos, mesmo sem estarem numa universidade. São poucos? São poucos. Ainda não conseguiram ganhar esta batalha? Não conseguiram. Mas não é falta de tentarem. Aqui em Portugal, há 15 anos, houve tentativas fortíssimas para que certos centros de ciência e de tecnologia, que não estão nas universidades, pudessem conceder doutoramento. E chegou a haver uma legislação nesse sentido, que felizmente não foi depois aprovada. Portanto, o que eu estou a falar é de uma realidade em que no dia em que as universidades perderem este monopólio, muito provavelmente, muito provavelmente, esta fragmentação ou esta desagregação acontecerá de maneira muito rápida e muito imediata. Eu disse que não ia trazer aqui muitos autores. Eu tenho resistido ao longo destas três sessões, e resistirei até à última, a fazer disto uma, enfim, um rol de bibliografias e de autores e de... Mas não posso deixar-vos de aconselhar a leitura deste livro. O Michael Sandel é um livro absolutamente extraordinário, justamente sobre o problema da certificação universitária dos diplomas universitários, a que ele deu um título muito provocatório, a tirania do mérito, não é? Porque, obviamente, o mérito é outra daquelas palavras com a qual nenhum de nós pode estar contra. Ninguém vai estar contra o mérito, ou estar contra o talento, ou etc. E ele, no entanto, explica como a ideologia do mérito foi uma ideologia que causou profundas desigualdades ao longo do século XX, como ela cavou desigualdades imensas, e isso teve a ver, em grande parte, com a maneira como foi concebida a certificação universitária ou dos diplomas universitários. Claro que isto tudo nos conduz a três coisas. A hiperpersonalização, a privatização, as dinâmicas que eu vos tenho estado aqui a falar, não é? Da despacialização, nos conduzem muito naturalmente a três coisas. Conduzem-nos ao fim de um encontro humano. Este encontro humano arrisca-se a desaparecer, arrisca-se a desaparecer no meio, enfim, destas evoluções diversas. Estamos preparados para isso? Estamos preparados para isso? Não estamos preparados para isso, não é? Estamos preparados para, num certo sentido, perder a nossa humanidade, não é? Ou o nosso humanismo a determinados níveis? Para além do fim do encontro humano, a ausência da ideia do comum, de que eu aqui já vos falei a semana passada e quero voltar a falar-vos hoje, de um comum público, não é? O comum, para mim, está sempre junto à ideia do público, não é? A velha frase, que em muitos textos meus percorre, de uma filósofa extraordinária norte-americana, uma senhora chamada Maxine Green, que num texto, sobretudo a propósito da Ana Arendt, diz não consigo imaginar nenhum propósito coerente para a educação se alguma coisa comum não acontecer num espaço público, não é? E esta ligação entre o comum e o público é, para mim, absolutamente central, e já vos falarei um pouco mais disso. E, finalmente, a ideia de uma espécie de instrumentalização da ciência, de uma instrumentalização da ciência ao serviço apenas da tecnologia, e eu não estou aqui a criticar a tecnologia, mas de uma ciência que tem vindo a ser instrumentalizada e que tem vindo a ser menos pautada pelo tempo do conhecimento universitário e do conhecimento científico. O que é que se pode fazer? O que é que podemos fazer? Eu acho que é fácil imaginar aqui as três coisas que eu vos vou dizer, não é? E a primeira coisa que eu vos vou dizer, obviamente, é a valorização do encontro humano. A valorização do encontro humano, não é? Do encontro humano e do seu enriquecer este encontro humano. Mas que seja mesmo um encontro humano, que não seja o que se passa muitas vezes nas universidades agora, não é? Que seja mesmo uma valorização deste encontro, do debate, da discussão, da curiosidade, do tempo para irmos à procura de coisas, não é? É absolutamente central. E para isso nós precisamos de valorizar a pedagogia do ensino superior. Precisamos de perceber que quem está numa universidade, não é? É um professor, é alguém que tem uma responsabilidade de inspirar essa relação entre um mestre e um discípulo, de construir esse encontro. E, felizmente, nós temos, eu acho, aqui no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, uma pessoa como o Jorge Ramos do Ó, e o trabalho que ele tem feito, acho que é exemplar, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, nos seus seminários também, do que é que significa este encontro numa universidade, do como é que podemos construir este encontro numa universidade, como é que podemos construir uma pedagogia do ensino superior. Eu não vou passar o filmes e não vale a pena, já estou meio atrasado e não, acho que não vale a pena. Mas aconselho-vos, quer dizer, eu já tinha falado neste vídeo, é um vídeo, eu pensei que era 3 minutos, mas é de 8 minutos. É um vídeo que está disponível numa coisa chamada Vimeo. Pronto, é uma coisa, não sei o que é, não é? Mas sei que clicando nisto se vê o filme, não é? E o filme está, ele é em inglês, mas está legendado em francês, não é? Eu devo dizer que sou apaixonado por este filme, já o vi várias vezes, são 8 minutos, não é? Que é no fundo um filme em que, pá, eu acho que diz tudo sobre o que é o encontro humano e o que é a pedagogia do ensino superior e o título, aliás, é como costumava ser, as it used to be, e vejam, porque é muito fácil, é só para, e se eu publicasse aqui ele aparecia, mas é pá, eu vou baralhar isto tudo com os online e não sei o quê, não vale a pena, vocês depois vêm em casa ou no telemóvel e, pá, mas que horas é que são? É que eu estou farto de falar, eu já falei demais, pá, eu já falei demais e... É? Pá, então só, então vamos lá ver se conseguimos passar só 2 minutos, só o princípiozinho do filme, então. Pá, 8 minutos é muito tempo, 8 minutos para ver um filme destes aqui é muito tempo, pá. E depois chega-se às 8 horas, depois vocês dizem que eu não vos deixei falar, e as pessoas do chat começam a dizer que eu não... Pois é, eu sei, eu sei, eu sei. Consegue ver alguma coisa? Não se ouve. Vocês vão ver pelo princípio, logo, o que é que vão perceber o tom disto. Mas o filme está muito bem feito, muito bem feito. Muito bem feito. Muito bem feito. . . . . . . Yesterday's lecture ended with the demise of the ANC in the year 2021. Today we're going to look at the effects of the 21st century on arts and culture. The aspects of arts and culture that were significantly affected by the 21st century were literature and cinema. . . . And cinema. Literature and cin- . . . Are you lost? No. Are you looking for somebody, perhaps? No. Okay. Well, literature and cinema. Literature and cinema . . . What are you doing here? I'm following the history cross. Okay. E por aí vai, depois continua o filme, vocês depois veem o resto do filme, mas já percebem qual é o escrito do filme, não é? E é muito interessante depois a evolução do resto do filme, porque acaba justamente com a valorização do encontro e... Obrigado. Valorizar o encontro humano é a primeira coisa que é preciso fazer se quisermos escapar essas tendências que eu defino como possíveis ou até mesmo como prováveis, não é? Depois precisamos de valorizar o comum público, não é? E isto é talvez hoje o debate que mais me interessa, mas é um debate sobre o qual eu teria que ficar aqui muito tempo, não é? E vou por isso dar-vos apenas um lá miré deste debate, não é? O comum, que é o comum da diversidade, já o disse a semana passada, é o comum do trabalharmos em comum, não é? É o comum do que é que fazemos em comum com os outros, vindos de lugares diferentes, de origens diversas, de tudo o que é o acolhimento dessa diversidade, mas que pomos isso em comum, não é? E isto é o contrário, é o contrário da lógica da privatização que eu vos falei há pouco, não é? Da lógica do retraimento no espaço privado, não é? O comum é justamente a capacidade da partilha, não é? É a capacidade de nos educarmos com o outro, através do outro, pelo outro e a criação destes espaços de enriquecimento a esse nível. Eu poderia dizer-vos mil palavras sobre o comum, mas digo-vos as palavras cooperação, colaboração, coletivo, convivialidade, já que eu disse a semana passada, a partir do célebre texto do Ivan Illich, pá, que vale muito a pena reler. É um texto de 1973, talvez, não é? 73, mas é um texto que se lê de uma maneira absolutamente notável, não é? E que se lê com muito proveito hoje. Ou poderia falar-vos da inclusão, tema que, ou das interdependências, ou da participação, ou da cidadania, ou do público, não é? Isto é, poderia falar-vos de muitas maneiras de declinar a ideia do comum, mas a ideia do comum, para mim, é a raiz da educação. Eu não consigo imaginar uma educação privatizada, nesse sentido. Uma educação em que eu sou o cliente da educação e ela é um bem privado para mim, sou eu que me educo, sou eu que aprendo, a aprendizagem é minha, claro que a aprendizagem é minha, claro que sou eu que aprendo, claro que há uma dimensão da autonomia que é central, mas é autonomia com os outros, não é autonomia em substituição dos outros, é autonomia em partilha, é autonomia em colaboração, e isto parece-me absolutamente central. Isto de levar-nos-ia, que é um outro tema que eu não vou aqui explorar, mas que é muito importante, à reconstrução dos ambientes educativos, seja nas escolas, seja nas universidades. Num ambiente educativo como este, é muito difícil este trabalho de cooperação, de colaboração, de partilha. Portanto, nós temos de reinventar os espaços universitários, os ambientes educativos, para que muitas destas coisas sejam possíveis. E por último, e por último, o que fazer? Valorizar, e eu gostaria de vos deixar este apontamento, que foi uma coisa em que eu investi muito tempo nos últimos anos da minha vida, a valorização da ciência aberta. Eu critiquei há bocado uma certa instrumentalização da ciência, permitam-me agora que fale numa valorização da ciência aberta. Eu acredito, posso estar enganado, que nos próximos anos a grande agenda de combate democrático, do ponto de vista da ciência, vai ser a agenda da ciência aberta. Foi por isso, aliás, que quando cheguei à Unesco em 2018, eu levava duas ideias no bolso. Duas ideias no bolso. Numa mão, levava a ideia do novo relatório sobre os futuros da educação, de que vos falei aqui. Na outra mão, levava a necessidade de uma recomendação da Unesco, de uma recomendação a um instrumento normativo internacional sobre a ciência aberta. Na altura disseram, é impossível fazer essas coisas, vai demorar 20 anos, vai demorar 30 anos. Eu disse, eu só cá estou 3, portanto temos que fazer em 3, não é? E as pessoas riram, se acharam que era impossível, as duas coisas foram feitas. O relatório foi publicado, a recomendação sobre o Open Science, O relatório foi publicado no dia 10 de novembro deste ano, ainda não fez um mês. A recomendação sobre a ciência aberta foi aprovada no dia 15 de novembro deste ano, faz agora mais ou menos 3 semanas. E esta recomendação da ciência aberta é central, porque a ciência aberta é um conceito que não quer dizer apenas a abertura da ciência. Claro que quer dizer a abertura da ciência, quer dizer o acesso, o acesso livre ao conhecimento. E o acesso livre também aos recursos digitais. E o acesso livre também à produção dos softwares, e se calhar dos hardware do ponto de vista tecnológico, porque enquanto estivermos dependentes de softwares, de produtos que são feitos com vista a outros interesses, é muito difícil assegurar uma certa democratização da ciência. Quer dizer a divulgação científica, quer dizer a educação científica, quer dizer uma ciência cidadã, quer dizer o debate sobre a divertidade epistemológica ou as diferentes formas de conhecer e de produzir conhecimento. Quer dizer o multilinguismo, que é absolutamente central para escaparmos desta espécie de monolinguismo. Quer dizer a confiança na ciência, quer dizer a democratização da ciência. Isto é uma agenda que vai muito para além do que se poderia ler na palavra ciência aberta. É uma agenda que hoje nos coloca frente a realidades novas, e a realidades novas na organização das universidades, e a realidades novas na organização do nosso trabalho. Eu ontem, como já perceberam ontem, intervinho na primeira sessão, na sessão de inauguração, num certo sentido, da Universidade do Distrito Federal, em Brasília, que foi agora uma universidade que foi agora criada, e em grande parte do que eu lhes disse foi isto, adotem estes princípios para construírem a vossa forma de fazer ciência, de se relacionarem com a ciência, de se relacionarem com o conhecimento, obviamente sem negar a importância dos prolongamentos tecnológicos, mas tendo uma perspectiva muito mais ampla do conhecimento, que nos permite escapar a esta instrumentalização da ciência a que temos assistido nos últimos anos. E portanto, o que eu vos posso dizer, praticamente para terminar, é que para valorizar o encontro humano e a pedagogia do ensino superior, para valorizar o comum público, e para valorizar a ciência aberta, há muito caminho por fazer, há muito caminho para fazer, há muito caminho por fazer. Ainda vamos a tempo, foi a pergunta que eu me fiz no início da organização destes seminários, não tenho a certeza, não quero ser pessimista, não tenho a certeza se ainda vamos a tempo de evitar esta descida, não é, em que as universidades estão substituídas por outras instituições. Não sei se ainda vamos a caminho, talvez, porque apesar de tudo a força de 250 milhões de estudantes é grande, porque apesar de tudo a força de 20 mil instituições do ensino superior no mundo é grande, e elas não vão querer deixar-se substituir, nem que seja por uma razão de sobrevivência, vão querer ser capazes de um esforço de renovação e transformação, depende muito de nós todos, depende muito de nós todos, e cada um de nós pode fazer um bocadinho, não é, um bocadinho no seu canto, no seu lugar, na maneira como escreve as suas teses, na maneira como pensa o seu trabalho como professor, nas prioridades que dá, em cada gesto dentro de uma universidade, cada um desses gestos conta. Num certo sentido, este caminho tem uma razão de ser, e foi dela que, ainda que eu não vos tenha falado explicitamente dela, foi dela sempre que eu estive a falar. Uma outra relação com o tempo, não é? Uma outra relação com o tempo, não é? Se não formos capazes de ter uma outra relação com o tempo e vivermos este tempo do imediatismo, este tempo de um frenesinho do imediato, este tempo em que prestamos contas de coisas, amanhã, temos que justificar tudo amanhã, o que fizemos, o que não fizemos, a cada ano, a cada mês, a fazer prestação de contas, esta espécie de frenesinho em que não nos damos o tempo para pensar, não nos damos o tempo para conversarmos com os outros, não nos damos o tempo para errar, o tempo para errar, para fazer coisas que não estão certas e ir para outro caminho, não é? Se não tivermos uma outra relação com o tempo e as universidades continuarem asfixiadas neste tempo em que têm vivido, será muito difícil construir uma universidade da liberdade. E a universidade, se não for da liberdade, não é de coisa nenhuma, não é? Liberdade das instituições para escolherem os seus caminhos, que hoje não têm, que hoje não têm, porque estão todas sujeitas às mesmas avaliações, aos mesmos rankings, às mesmas lógicas. Liberdade dos professores, para poderem optar com coisas tão simples e que parecem tão evidentes. Quer dizer, eu hoje com a minha idade não tenho as mesmas prioridades como docente e como pesquisador que tinha quando tinha 30 anos. Há 30 anos tinha outras prioridades. Porquê é que eu tenho de ter uma carga horária? Um esquema de funcionamento igual ao que tinha há 30 anos e toda a gente é igual? Porquê é que eu tenho de ser igual ao Justino, e tenho de ser igual à Joana, e tenho de ser igual à Ana Isabel, e temos de ser todos iguais, temos todos a mesma carga horária, mesmo de ser 10% para isto, 30% para aquilo. Porquê? Porquê é que não há uma liberdade de podermos perceber que somos diferentes e que somos diferentes até ao longo da nossa história de vida? Somos diferentes ao longo da nossa história de vida. E que a liberdade dos cientistas e dos pesquisadores para escaparem a estas métricas que os estão a asfixiar, a liberdade de conhecimento, a liberdade de participação, no fundo é da liberdade que eu vos falo, quando vos falo do tempo, é da liberdade que eu vos falo, quando ainda acredito no poder e na força desta instituição que é a Universidade. Ouviram muitas vezes dizer como reitor, mas eu não vou acabar dessa maneira, vou acabar de outra, mas não resisto a dizer, não é? Ouviram muitas vezes dizer como reitor uma célebre frase do Presidente da República de Portugal antes ainda da República, antes que foi dita antes da República, ele foi Presidente da República, não é? Para David Machado, talvez em 1915, por aí, não é? Foi Presidente da República, mas isto é de uma oração de sapiência que ele faz na Universidade de Coimbra no princípio do século, ainda no final da monarquia, em que ele acaba com esta frase, este jogo de palavras, que funciona maravilhosamente bem em português, e que eu acho absolutamente maravilhoso. Ele diz, uma universidade deve ser escola de tudo, mas sobretudo de liberdade, não é? É uma frase que tem um poder imenso, não é? Para mostrar justamente essa dimensão da universidade. E esta frase, eu encontro-a num dos meus três autores brasileiros e permitam-me que me dirije agora, permitam-me que me dirije agora sobretudo aos nossos amigos e colegas brasileiros que estão em maioria destes seminários de doutoramento, não é? E eu tenho uma trilogia de três autores brasileiros que eu frequento, visito, revisito, leio, releio e não me canso de ler e de reler. Um, obviamente, é o mais conhecido de todos, não é? Que é o Paulo Freire, e todos o conhecem, não é? Outro que é talvez menos conhecido, mas que é um homem absolutamente extraordinário, não é? Que é um senhor chamado Darcy Ribeiro, não é? Darcy Ribeiro é um homem absolutamente extraordinário, não é? E não sei se devia dizer isto, porque isto acho que fica um bocado mal dizer num seminário de doutoramento. Mas eu quando cheguei à Universidade de Brasília, quando lá fui passar um ano, quando cheguei à Universidade de Brasília, entrei e iam me levar para um gabinete no edifício da reitoria da Universidade de Brasília, não é? E eu passei ao pé, na entrada da Universidade, pá, num edifício, se meio arredondado, de língua, de coisa arredondada, e perguntei-me-me o que é que é este edifício? E disseram-me, ah, este é um edifício onde está a Fundação Darcy Ribeiro, etc. Aquele deu o nome de quê? Ah, ele deu o nome de Beijódromo, não é? E eu disse, então é aqui que eu quero ficar, não é? E passei a minha vida quase toda na Universidade de Brasília, dentro do Beijódromo, pá, onde estão os fundos da Fundação Darcy Ribeiro. E o terceiro, não sei se era talvez o mais extraordinário deles todos ou não, mas é um homem que se lê e que se relê de maneira com muito proveito, com muito proveito, que é um senhor chamado Anísio Teixeira, não é? O Anísio Teixeira era um homem absolutamente extraordinário, e é com o Anísio Teixeira, falando da liberdade, que eu vos vou deixar. Foi assim que eu terminei ontem a minha intervenção na Universidade, na inauguração da Universidade do Distrito Federal, Brasília 2021, lembrando que por pouco tempo já tinha havido uma outra Universidade do Distrito Federal, em 1935, mas no Distrito Federal que na altura era o Rio de Janeiro, não é? Como é óbvio, não é? E que esta Universidade tinha um reitor, que esse reitor se chamava Anísio Teixeira, e que na inauguração da Universidade disse num discurso, que eu vou citar apenas um excerto, é que a liberdade é uma conquista que está sempre por fazer. Desejamos-la para nós, mas nem sempre a queremos para os outros. Há na liberdade qualquer coisa de indeterminado e de imprevisível, o que faz com que só possam amar os que realmente tiverem provado, até ao fundo, a insignificância de uma vida humana sem o acre sabor desse perigo. Por isso é que a Universidade é e deve ser a mansão da liberdade. Foi disso que vos procurei falar aqui neste terceiro Transformar, neste terceiro seminário sobre o tema Transformar. Vamos agora às vossas perguntas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.